Está sendo realizada também neste fim de semana em Rio Preto uma amostra muito bacana de carros antigos, verdadeiras raridades cheias de história e beleza. São mais de 30 veículos que fizeram sucesso entre as décadas de 30 e 80. A amostra tem apoio da Federação Brasileira de Veículos Antigos e tem o objetivo de difundir a cultura do antigo mobilismo. Eu acho que além de ser um hobby muito legal, muito bonito, porque os carros tem diferentes designs, cores e detalhes, você atrai um público que é carente desse tipo de informação, de entender que o automóvel antigo também tem essa representatividade cultural. Os veículos mantêm as características originais bem preservadas e ó, funcionam perfeitamente. É uma ótima oportunidade para a gente voltar no tempo. O Gilson é proprietário dessa caravan ano 76 e não é à toa, o veículo traz muitas recordações. Os carros de antigamente são muito mais robustos, mais durabilidade maior, você vê esse carro é 76 e ele está no estado de um carro 2016, entendeu? Então assim, é uma grande paixão, né? A família do seu Benedito veio cedinho conferir a amostra. Se tivesse todo fim de semana, eu vinha todo fim de semana. Aqui mesmo a gente vê no estacionamento os carros modernos, caríssimos, mas a gente tenta imaginar como era naquela época, quando esses carros eram o que faziam sucesso e era o auge da tecnologia. Não é todo dia que a gente vê nas ruas, né? Um DKV, um Alfa Romeo, um Jeep, é interessante. A exposição é aberta ao público nesse shopping de Rio Preto e ainda conta com várias atrações. Tem apresentação musical, tem food truck, tem beer truck, está um dia super agradável, um céu bonito, azul, um vento gostoso, então vem pra cá curtir esse programa. E o evento segue até amanhã no estacionamento de um shopping em Rio Preto, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 5000. É de graça, viu? Amanhã começa ao meio-dia e vai até às 8 da noite. A partir das 6 da tarde, tem shows com bandas da região. A partir das 6 da tarde, tem shows com bandas da região.